Frida Baga A noite, ela está servindo uma fantasia mullet Eu não preciso ver isso! Ela teve muitas beiras, ela dormiu no caos e ela se acordou assim Tem uma mulher inspirada e inspirada E que a melhor drag queen ganha! Organza Hum, isso sim é um diamante negro, meu bem! Eu passei a noite costurando um zentai e uma face skinny Ah, Vangina! Ah! Olha lá! É a blue hydrangea Espera, o que? Shutang inamo! Isso significa que você é uma casa bonita Shutang inamorena E para a MX Studio, para o meu best use Spanky Jackson E aí 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 Uma senhora adicta à cirurgia Que se torna louca e decide auto-operar-se, ela só Operada com ela Luquisha Lubamba Eu sou aqui para demonstrar que o look não é tudo em uma drag, mas tem o portamento, tem o caráctere, então eu estou pronta Tanta, ou um tuffo no armário quando tem medo Se torna louca Ahahahah Se torna, Muppet Marriage Mhmm Up next Bag of chips I've been scouring the shops for something like this Scrubbing my sins away I feel clean and dirty